Bom, tudo com você, porque esse baú envelhecido é cheio de detalhes, ele é lindo, não é? Tá, tá bem bonito, sim. Eu gostei bastante da imagem, né, que eu usei o papel. Celinha é bom nome? Celinha é bom nome, né, o PNP. Que é papel ou não papel? Papel ou não papel e não precisa de cola, né? Nós vamos trabalhar com ferro. Com ferro. E tem umas imagens lindas, eu amei e me inspirei, assim, fazer um baú bem bonito. Que bacana! Então, ó, eu trabalhei aqui a tampa com a tinta PVA branca, tá? Pintei já, já trouxe já adiantado. Eu fiz, ó, eu meio que destruí, tá? Depois que eu pinto, eu venho com estilete, eu faço alguns detalhes rasgando mesmo, pra dar aquele aspecto de envelhecimento. Fiz em alguns pontos da peça. Depois, eu fiz uma pátina usando algumas cores, né, que eu vou mostrar aqui. A tinta deserto, PVA, né, da True Colors. O verde oliva e também quaresmeira, que são as cores que mais destacaram com o desenho que eu vou utilizar. Eu escolhi uma esponja, aquelas esponjas de cozinha, tá? Eu vou utilizar esse lado verde. Eu vou iniciar utilizando o deserto. Então, eu vou pegar um ponto aqui e vou fazer riscos aleatórios, mas sempre mais retinho, assim, ó, puxando de um lado e puxando de outro. Eu começo pelo tom mais claro? Sempre com o tom mais claro, eu vou escurecendo. Depois, eu viro o outro lado da esponja, pego um pouquinho do quaresmeira e já vou dar uma nuance, que é onde vai estar conversando com a imagem que eu escolhi, né? Nossa, ficou lindíssimo. Então, ele já vai, já vou fazendo um aspecto mais rústico. Vou virando, pego agora o verde oliva e jogo pouco, não muito, tá? Se a pessoa quiser mais verde, quiser mais escuro, aí ela vai gradativamente escurecendo, né? E aí, por último, eu vou entrar com um betume color mogno também, para fazer o envelhecimento. Eu vou usar um pituar. Betume, para fazer envelhecimento, color mogno. Tiro um pouquinho, ó, do excesso. E aí, eu venho manchando, principalmente nas partes que eu... Ó, eu fiz o rasgadinho ali no MDF, né? Que você desgastou, né, Ria? Desgastei, isso. Aí, eu vou vendo, marcando ele e ele vai ficando mais com esse aspecto envelhecido. Bom, aqui está preparado, então, eu vou agora trabalhar com já o PNP, né? Que eu já recortei. Como o baú, ele é pequeno, ele tem a opção, você tem a opção de dois tamanhos, né? Nesse menorzinho, eu vou utilizar aqui, eu já recortei. Não tem segredo, você posiciona, coloca um papel sulfite ou um tecido, se você achar melhor, e o ferro, né, na temperatura, o algodão. Nós vamos passando. Que temperatura está o ferro, mais ou menos, Ria? Olha. Algodão? Algodão. Quentinho, né? Bem quentinho. Quentinho. Tá, já está coladinho. Depois, é só a gente partir para a decoração. Aqui, no caso, eu utilizei a máscara de relevo, né? Para fazer relevo, que até a Cris usou agora. E eu vou usar para dar um detalhe aqui na tampa, e também vou fazer a parte de baixo do baú, né? Então, eu vou usar uma massa, pode ser a massa de modelar, ou um gesso, né? Depende. Aí, eu vou posicionar, pegar com uma espátula, e vou colocar aqui no cantinho. bem, sim, incerto. É uma... Você desenvolveu, então, essa máscara para a gente fazer texturas. Para fazer texturas. Aí, eu vou fazer algum detalhezinho. Aqui. Que legal! Eu posso trabalhar tanto na madeira, quanto no biscuit que a Cris utilizou, não? Exatamente. E pode pintar também, tá? Muito versátil. Qual que é a diferença dessa massa? É a altura que vai permitir... Quando você passa a massa, por ela ser um material mais resistente, um pouco mais grosso, ela permite uma altura maior... Entendi. ...na hora que você retira. Olha lá, ó. Que espetáculo! Já dá... Excelente. Então, ele fica bem relevo mesmo. Gente, olha que coisa mais linda, né? Depois, a massa já deu uma secadinha, ó. Olha como compôs bem, com adesivo PNP de Célia Bonomi, essa pátina. E agora, você vai ainda por cima trabalhar... A parte de baixo. A parte de baixo da caixa. Então, olha, eu dividi. Aqui nesse centro, eu vou utilizar o barrado que acompanha o papel. Que é esse aqui, né? Que tá mostrando ali. E aí, eu medi certinho pra descentralizar na peça. Então, aí eu protegi com a fita crepe e fiz a textura que nem eu coloquei lá em cima. Tá vendo? Aí, eu já fiz a textura. Pintei com uma demão de quaresmeira. Faz a textura antes e pinta depois. Pinta depois. Aí, depois, vocês vão pegar, vão retirar a fita. Aqui, eu já comecei a tirar, mas ó. A gente tira essa fita. Tem uma parte que ela deixou sem pintar. É, só pra mostrar, pessoal. Pra mostrar. Né? E aí, eu tenho mais aqui. Aí, a fita dá certinho o espaço onde eu vou colar. Novamente o... E aqui, ó. Eu não pintei de branco, tá? Mas se a pessoa quiser, pode estar pintando antes de branco. Se não, é fazer o mesmo procedimento. Vai vir aqui. Vai passar o ferro com a sulfite de novo. Ela vai fixar. Tá? Ok. E pra dar o acabamento, eu já, com uma lixinha, eu vou realçar a minha textura. Ó. Então, ela vai ficar mais esbranquiçada aonde eu tenho a textura. Não costumo lixar muito, tá, Claudinha? Porque senão, você vai começar a tirar o relevo. É apenas pra realçar. Pra realçar, né? Realçar o desenho da máscara, tá? Então, fica dessa forma a parte de baixo. Aí, vamos voltar um pouquinho lá na tampa? Vamos. Porque, assim, eu gosto bastante de enfeitar, né? Gosto de colocar detalhes. Percebo isso bem. Então, eu escolhi aqui uma chave. Vou por aqui. Tirar isso. Uma chave pra a gente incrementar. Vou colocar ela mais aqui embaixo. Aí, eu vou utilizar a cola T6000, que tá aqui bonde também. Essa é a T6000, que é ótima também, em vez de mim, gente. Eu aplico, né? E espero uns dois minutinhos. Depois que você esperar os dois minutinhos, nós vamos colar na peça. Tá? Não esperei, mas tem que esperar. Sim. E aí, você vai pegar uma correntinha, uma correntinha de bolinhas, aquelas de metal mesmo. Vou até diminuir, que essa tá comprida. E vou também fazer um caminho aqui. Vou botar um pouquinho aqui em cima. Passar a cola. Aí, eu já posiciono bem em cima da cola. E nesse bão que você já trouxe, você colocou pezinhos, você colocou com qual cola? Pezinho, eu parafusei, mas também pode usar a mesma cola que eu estou utilizando. A T6000? A T6000 pra colar o pezinho, se quiser. E as laterais, o que você fez? Nas laterais, eu já usei um puxador, um puxadorzinho pra segurar, pra dar aquele aspecto de baú mesmo. E o puxador na frente também. Aí é tudo parafusado? É, é tudo parafusado. Isso aí é opcional. Comprou já desse jeito ou você deu uma envelhecida que combinou bem? Não, ele já é assim. Já veio desse jeito? Mas isso é muito pessoal, né? A pessoa pode escolher, tem variedade, assim, pode não colocar se não quiser, né? Tem que envernizar a peça? Tem, você pode envernizar normal com o verniz acrílico, acetinado, eu gosto bastante também. Isso aqui é o da True Colors, né? E você pode fazer essa proteção que é bem importante também. Pintar a parte interna, dar todo aquele acabamento, se quiser colocar brilho, pérolas, o que a pessoa quiser. O que a pessoa quiser e incrementar aí o trabalho.